Pudera eu estar contigo a toda hora Pintar meu dia com alegre cor Andar contigo pela rua fora Dizer a todos que és o meu amor Andar contigo pela rua fora Dizer a todos que és o meu amor Maria Teresa Azoia volta a cantar em Santarém depois da sua apresentação em 2008 num espetáculo no Teatro Sada Bandeira momento que serviu também para a gravação do seu primeiro trabalho discográfico disco que será agora apresentado ao público num espetáculo que terá lugar na próxima segunda-feira dia 7 de dezembro no Convento de São Francisco um ambiente só por si inspirador um momento aguardado com grande ansiedade pela jovem fadista natural da freguesia de Cazével Conselho de Santarém Ao fim do ano e qualquer coisa finalmente vou lançar o meu primeiro trabalho disco gráfico foi gravado o ano passado ao vivo no Teatro Sada Bandeira e pronto, surgiu agora a oportunidade de o apresentar numa tentativa de fazer uma apresentação um pouco mais especial procurei criar uma situação que fosse isso mesmo, especial Este ambiente do Convento de São Francisco é um ambiente muito especial É, é muito especial neste ano foi praticamente a revelação da cidade e é um privilégio, uma honra uma responsabilidade muito grande fazer cá o espetáculo Tereza Azoia não procura para já uma carreira profissional ligada ao fado mas não esconde que essa poderá ser uma possibilidade, porque a música entranhou-se na sua forma de viver quanto ao futuro, a fadista diz que prefere que a vida a surpreenda Nunca eu enquerei como sonho sempre cantei e continuo a cantar só porque gosto e porque gosto muito e isso depende, não depende só de mim depende de quem me ouvir se de facto acha que eu sou ou não merecedora de fazer disso a minha vida não me importava, nada nada mesmo, porque cantar é uma das coisas que mais me faz feliz na vida Agora, Tereza eu vou-te fazer um desafio vamos entrar então no grande palco este é o grande palco que tu vai receber na próxima segunda-feira É verdade O que é que vais sentir quando entrares aqui e tiveres este espaço repleto de gente? Tudo acho que vou sentir tudo e mais alguma coisa Não vai ser fácil é uma responsabilidade enorme é um privilégio enorme é por aquilo que temos estado a ver na aceitação das pessoas ao próprio espetáculo o interesse tem... Bem, eu acho que vai ser qualquer coisa Então explica para quem nos esteja a ver como é que vai estar isto dividido? Nós vamos ficar aqui eu e os músicos que me acompanham vamos ficar aqui Mais ou menos nós ou menos estamos Mais ou menos mais ou menos aqui, sim e na nave principal só na nave principal vão ficar as cadeiras com o público e pronto basicamente vai ser vai ser eu acho que o cenário por si já é tão grandioso que não precisa que não vai precisar de... não me falta voz que o resto acho que o ambiente faz por si só mas nós vamos ficar aqui com o Camões com o Plano de Fundo exatamente com o São Francisco a abençoar-me se Deus quiser e depois com isto cheio de gente também eu acho que vai vai ser uma noite muito bonita Tereza Azoya reconhece ter uma especial relação com o Fado música que inconscientemente começou a ouvir ainda criança muito por responsabilidade do pai Fadista Amador nas horas vagas que cantava para amigos e em festas desse contacto nasceu uma paixão no coração da pequena Terezinha como era carinhosamente chamada na altura relação que se acentuou ao longo dos tempos e hoje segue a música para onde quer que ela a chame Todos nós somos ligados à música tirando o meu irmão que não é lá muito dotado mas apoia sempre Todos nós temos uma certa afinidade musical O meu pai sempre mais no Fado desde pequenina que me lembro de ouvir na Rádio Pernas nós andávamos andávamos muito carro e mesmo em casa de ouvir na Rádio Pernas trincheira Fadista e o meu pai sempre gostou muito de cantar e cantava e quando eu era ai miúda tinha pai 9 anos acho que foi a minha primeira aparição em público fizeram uma noite de fados em Casével e o meu pai foi cantar claro e depois disse ah as minhas filhas agora vêm cantar comigo e eu fui cantar já nem sei se a minha mãe também foi mas fomos as duas acho eu cantar o Fado do Estudante com ele deve ter sido uma coisa linda na altura mas a verdade Mas com a cidade não tinhas a ansiedade que tens hoje Não então nessa ansiedade estava toda contente as pessoas era pequenina tudo aquilo que é pequenino tem graça em relação aos fatos que aqui que compõem o teu CD são 14 quem não conhece o teu espetáculo os fatos são mais melancólicos são mais alegres há um pouco de tudo há um pouco de tudo eu acho que no Fado cabem todos os sentimentos e e no meu também conseguimos cantar coisas muito tristes muito alegres eu sequer tenho mais jeito para cantar coisas mais alegres mas mas não mas fazemos um percurso por vários momentos momentos cantar mais o amor mais aqueles mais sentidos o Ribatejo também não consigo desprender disso eu talvez faça aqui uma inconfidência ai eu descobri que a Teresa Azoia tem uma especial preferência se é que assim se pode dizer naturalmente gosta de todos os fatos que canta mas pela faixa 13 que é o fanatismo é verdade porquê? o que é que fala este fado? esse fado é um poema de Florvela Espanca que o Luís Petisca musicou e quando nós estávamos a preparar o ano passado o espetáculo do no Teatro Sada Bandeira que depois viria a originar este disco ele apresentou-me a música e apresentou-me o o o poema perguntou-me queres cantar? e eu claro que isso porque quando ouvirem tem um andamento muito leve é um fado muito leve é um não não digo que seja divertido mas é leve é é é muito bonito e e por ser inédito também por ser por ser um original nosso nosso que eu só lhe dou a voz é por isso que que é o mais talvez o um não é o mais mas é um dos mais especiais do do disco aproveitando também a nossa oportunidade para desejar as maiores felicidades do que o espetáculo seja aquilo que esperas e que mereces pergunto para concluir vais dedicar o espetáculo a alguém? não sei há muita gente de certeza? há muita gente de certeza há muita gente de certeza muita, muita gente muito obrigado e boa sorte obrigada por entre o trinar das cordas da guitarra de Luís Potisca vai respirar vai respirar-se fado segunda-feira no esplendoroso convento de São Francisco Maria Teresa Azoya será também acompanhada à viola por Tiago Silva e no contrabaixo e no contrabaixo por Paulo Paz não vejo nada assim enlouquecida tão misterioso livro do teu ser a mesma história e a tantas vezes lida Obrigado.